E fechando os jogos do final de semana, Sinop e Rec fizeram um confronto bastante movimentado no estádio gigante do Norte. Vamos ver? O Sinop saiu na frente com este gol de fogaça, 1 a 0, Galo do Norte. Andrezinho descontou e empatou para o Rec, 1 a 1, por igual. O Sinop foi para cima e virou o jogo com João Paulo, 2 a 1, não perca a conta. Mas Buiu decretou um empate, 2 a 2, placar final, Sinop e Rec.